Olá pessoal, atendendo ao pedido de uma das pessoas que me acompanham no YouTube, hoje vamos testar o Spyware Terminator. Esse é um anti-Spyware gratuito. Eu já fiz a instalação do software, foram mantidas as configurações padrão, nada foi alterado. Tudo está ativado. A proteção, o sistema de proteção contra intrusos, o HIPs. Ele utiliza como antivírus o Clam-AV. O protetor de web está ativado. Vamos atualizar a base de dados. Não existem novas atualizações. Está atualizado. Vamos verificar o consumo de recursos do computador. Esses dois serviços pertencem ao Spyware Terminator. Neste momento, está utilizando algo em torno de 11 MB de memória RAM. Um baixo consumo de memória. Tenho aqui uma lista de links nocivos e vamos dar início ao teste. Ele instalou essa barra de ferramentas. Este é o detector de comportamento do Spyware Terminator. É uma tentativa de iniciar um processo. É apenas um alerta de que eu vou fazer um download. Vamos permitir. Vamos para o segundo. Este foi bloqueado pelo filtro de web. Vamos entrar no site. para verificar se ele detecta o arquivo. E ele bloqueou esta ameaça. E ele bloqueou esta ameaça. Vamos entrar no site. 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 Este aparentemente também foi bloqueado. E este aparentemente também foi bloqueado. Este é apenas um alerta do RIPs para o início de uma atividade. O Internet Explorer baixando este arquivo. Vamos permitir o download. O Internet Explorer baixando este arquivo. Iniciar um processo foi detectada, apenas isso. Vamos permitir. A mesma coisa. É o alerta de download. Vamos permitir. Este está fora do ar. Este é apenas um alerta do RIPs. Vamos permitir. Vamos permitir. E como se pode ver. Já temos um RIPs software instalado na máquina. Vou tentar desbloquear o computador e retorno em seguida com a continuação do teste. Ok. Estamos de volta. Vamos ver. 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 Mais uma vez só um alerta de download do RIPs. Vamos lá. Mais uma vez só um alerta de download. Mais uma vez só um alerta de download. O computador está travado. Vou tentar destravá-lo e retorno em seguida. Bem, consegui desbloquear o computador. Vamos agora dar início ao processo de escaneamento. Vamos fazer um escaneamento completo com o Spyware Terminator. Retorno ao final da verificação com os resultados. Ao final do escaneamento, ele detectou apenas um objeto, uma chave de registro. Vamos removê-la. Ok. Bem, vou agora reinicializar o computador, passar o CCleaner e volto com os resultados do Malwarebytes. Antes de mostrar para vocês os resultados do escaneamento do Malwarebytes, eu baixei um arquivo legítimo, o CCleaner. E vamos considerar que eu vou fazer uma instalação. Aquele alerta do Rips aparece, alertando de que um programa está para ser instalado. Mas, nenhuma outra informação que me alerte da segurança ou não deste arquivo. Por isso, via de regra, o caminho lógico é permitir. Foi por isso que eu permiti, nas vezes passadas, em que realizei o download dos arquivos relacionados àqueles links. Vamos aos resultados do Malwarebytes. Foram detectados 20 arquivos nocivos. Tem RUG Softwares, Trojans, e Malware Trace e Backdoors. Vamos removê-los todos. Vou reinicializar o computador novamente. E volto com os resultados do Hitman Pro. Ao final do escaneamento com o Hitman Pro, nada foi encontrado. Também fiz um escaneamento com o Online Armor, e nada foi encontrado. E, finalmente, um instante, meu telefone está tocando. Estou de volta. Sinto muito. E o Norton Power Eraser também não encontrou nada. Bem, o meu veredicto a respeito do Spyware Terminator, que traz o Clan-AV como antivírus. baixa detecção de Trojans e RUG Softwares. E ele tem um RIPs, que é uma proteção contra intrusos, que utiliza o mesmo alerta para programas legítimos, quanto para arquivos nocivos, quando é realizado o download. Enfim, deixou-o a desejar nesse teste. Bem, era isto por hoje. Deixe os seus comentários, sugestões, opiniões, e visite meu blog, seomicroseguro.com. Até a próxima!